Boca, ao trabalho A te toma indishko esa no afiliakupari Malawetene ono ikiwa shambokuvari Apoga kanayari, aloga kanagari Akane sida alo beghe tomifitfari 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 Há puras verdades cruas espalhadas nessas ruas Menininhas semi-núas com velhotes lá pra iduas São minhas irmãs e tuas com garrafas de uma bula Ali em plena luz da lua a travar umas necruas E são bonitas vão ficar crescidas E serão conhecidas e reconhecidas como bandidas O meu lamento virá no momento de sofrimento De sangramento no peito no tempo em que Elas vão querendo o casamento e o comportamento do passado Vai sujar com lama o presente esbranquiçado Logo em mancha que não sai e o futuro tá estragado E como em África foi tipo Com certeza vai dizer que Tomifitfari 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 Tomifitfari